E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Sutilmente disfarce Mas quando eu estiver morto Subicou que não me mate não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente disfarce Mas quando eu estiver louco Suplico que não me mate Suplico que não me mate Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti 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 Ah, quase ninguém veio Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto, não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém veio Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto, me desmancho quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo Abraço teu desejo A mão ampara a calma E encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o coração que a gente vai comer E o coração que vai continuar Metade os furos inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos E pareceres contínuos Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estripilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganho um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalho benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso? Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem interessido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir-nos Tempo, 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 tempo Num outro nível divino Tempo, 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 tempo Portanto, tempo, tempo, tempo Portanto, peço de aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse Você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa Que abriga agora A trilha incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora E vi dois sóis num dia E a vida que ardia Sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse Você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa Em sua nova casa Que abriga agora A trilha incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu só queria te contar Que eu fui lá fora E vi dois sóis num dia E a vida que ardia Sem explicação Seu telefone irá tocar Explicação Em sua nova casa Em sua nova casa Que abriga agora A trilha incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora Eu fui lá fora E vi dois sóis num dia E a vida que ardia Sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Não tem Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Sem amor a qualquer hora Sem amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Amor maior que eu Que eu Eu quero um amor maior Amor maior que eu Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Sem amor a qualquer hora Sem amor de corpo inteiro Um amor de dentro pra fora Um amor que eu desconheço Quero um amor maior Quero um amor maior Então seguirei Então seguirei meu coração Até o fim Pra saber se é amor Eu estarei mais feliz Mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor Pra saber se é amor Se é amor Quero um amor maior Amor maior que eu Quero um amor maior Quero um amor maior Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim O meu coração já estava aposentado Não creio Não creio Ninguém creio Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim Na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na É, o meu coração já estava acostumado Com a sua solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Ma-na-na-na Mama-na-na-na-na-na-na-na Ma-na-na-na-na-na-na-na-na win É... Ainda bem Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar nas chuvas de vida que caem sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida Trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Segura teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Virato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem me ver comigo O seu colo é o meu amigo Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas a nos iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir à toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Seu colo é o meu abrigo Põe os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Um dia pra esses olhos sem te ver É como o chão no mar Liga o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora, a rua vazia, chora Pois meus olhos vidram ao te ver São dois fãs, um par Pus nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A sua boca e minha Que a nossa música eu fiz agora Lá fora, a lua irradia Glória, eu te chamo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Lá fora, a lua irradia Faço as tardes pensando Faço as pazes tentando Te telefonar Cartazes te procurando A aeronaves seguem pulsando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas pro Fusca Lá fora, eu vou guiando E eu te peço, vem E eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te peço, vem E eu te chamo E eu te chamo E eu berro, vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também E eu te chamo 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 Mais perto Consigo ver por quê Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa Que eu falei Que eu falei Ou algo que fiz Que te roubou de mim Sempre que eu encontro Sempre que eu encontro Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você a guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais perto Consigo ver por quê Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa Que eu falei Ou algo que fiz Que te roubou de mim Sempre que eu encontro Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você a guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Em mandato distraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo E tão contente Quantas chances de espete E sei quanto que eu mais queria Era provar pra todo mundo E eu não precisava Provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços Pra você juntar Eu queria sempre achar Explicação do que eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo É sempre abriar Não sou mais tão criança Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Tão cargato E tão bonito O infinito é realmente Um dos deuses mais pintos Sei que às vezes Que eu me desuso Palavras repetidas Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Me disseram Que você Estava chorando E foi então Que eu percebi Como lhe quero Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu quero Mesmo que você Que eu quero Quanto tempo o coração Leva pra saber E o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver estio É quando ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida é encontrar E pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que nem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Quem revelará o mistério E tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Homem é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Música Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltaria um chicaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro bonalisa Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando te conheci Pa, 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 da, pa, pa, pa Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro da Laranjeira Satisfeito sorri quando eu chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos ontem, ficou pra hoje Estranho, mas eu já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com o meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço O tom das minhas músicas que eu canto pra tua voz parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro da Laranjeira Satisfeito sorri quando eu chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos ontem, ficou pra Laranjeira Satisfeito sorri quando eu chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos ontem, ficou pra hoje 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda não me acostumei a ter toda a tua beleza Entre os meus versos ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem te admiro até o amanhecer Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas bobo de ti Eu sei Descanso serena e tranquila Que logo o sol já vem Bobo soleno Tão fácil Cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção da lua Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Ba 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 Tem mais um tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz E ainda espero resposta Desfaz o vento, o que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É nesse caderno, eu sei que ainda estão Os versos meus, tão seus, que peço Os versos seus, tão meus Esperem que os aceitem em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Tem mais um tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou dos versos meus Tão seus, tão seus, que peço Os versos seus, tão meus Esperem que os aceitem em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Desfaz o vento, o que há por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É nesse caderno, eu sei que ainda estão Os versos meus, tão seus, que peço Os versos seus, tão meus Esperem que os aceitem em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Em paz, eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Adiante, sem mais, eu fico onde estou Quando está escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na materna dos afogados Tô te esperando Ver se não vai demorar É uma noite longa, uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E sai tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando Ver se não vai demorar Ah, é, 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 é É uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando Tô na lanterna dos afogados Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Quer parar o tempo, natural que seja assim Ainda não te sei de cor, tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo, pra eu ver daqui Teu mundo vira sem ar meu rio Eu posso até te olhar sem ir Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro Em mim passa devagar a me acertar Feito areia, eia, feito areia, eia Feito areia, eia, feito areia, eia, eia, em mim Tenho fragmentos, de uma vida com você E tantos intervalos só, de longe mas querendo crer Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro Em mim passa devagar a me acertar Feito areia, eia, eia, feito areia, eia, em mim Feito areia, eia, eia, feito areia, eia, eia, em mim Corta essa distância, se agarra nesse vento e vem Me abraçar, dá pra juntar tudo Espera o tempo certo e vem, não deixa passar Enqueancial tô tanto, tão veloz por dentro Feito areia, eia, eia, feito areia, eia, 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 em mim Em mim Feito areia Feito areia Em mim Em mim Feito areia Feito areia Eu não consigo imaginar a vida Sem amor O amor sem dúvida alguma É a coisa mais importante da vida E quando a gente ama tudo Tudo está lindo Esse amor Amor de mais antigo Amor de mais amigo Que de tanto amor viveu Que manteve acesa a chama Da verdade de quem ama Antes e depois do amor E você amada amante Faz da vida um instante Ser demais para nós dois Esse amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Que flutua no meu peito E só pode no meu leito É o contrário E supera o que já fez Nesse mundo diz amante Só você amada amante Faz o mundo de nós dois Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amém. E você, amada amante, Faz da vida um instante Ser demais para nós dois. Esse amor sem preconceito, Sem saber o que é direito, Faz as suas próprias leis. Que flutua no meu leito, Que esconde no meu peito, E supera o que já fez. Nesse mundo diz amante, Só você, amada amante, Faz um mundo de mais dois. Amada amante. Amada amante. Amada amante. Amada, amada, amante Amada, amante Amada, amada, amante Amada, amante E quem um dia irá dizer que não existe razão As coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão O Eduardo abriu os olhos mas não quis se levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto a Mônica tomava um banhoque Em outro canto da cidade como eles disseram Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cursinho do Eduardo que diz Que tem uma festa legal, a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal, eu não aguento mais merida E a Mônica riu e quis saber um pouco mais Sobrou o boizinho que tentava impressionar O Eduardo meio tonto só pensava E ir pra casa é quase duas, eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontraram então no parque da cidade A Mônica de moto, o Eduardo de camelo O Eduardo achou estranho e melhor nem comentar Mas a menina era punk Eduardo e Mônica eram nada parecidos Ela era de leão e ele tinha 16 Ela fazia medicina e falava alemão E ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rambô O Eduardo gostava de novela E jogava futebol de botão com seu avô Ela falava coisas sobre o Planalto Central Também magia e meditação O Eduardo ainda tava no esquema Escola, cinema, clube e televisão E mesmo com tudo diferente Veio mesmo de repente uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica Fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato E foram viajar A Mônica explicava pro Eduardo Coisa sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber Deixou o cabelo crescer E decidiu trabalhar Ela se formou no mesmo mês Que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos E também brigaram juntos Muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa Ela e vice-versa Que nem fujão com arroz Construíram uma casa Uns dois anos atrás Mais ou menos Quantos gêmeos vieram Batalharam grana E seguraram legal A barra mais pesada Que tiveram Eduardo e Mônica Voltaram pra Brasília E a nossa amizade Dá saudade no verão Só que nessas férias Não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo Tá de recuperação E quem um dia irá dizer Que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer Que não existe razão Que notícia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Às vezes fico assim pensando Essa distância é tão ruim Por que você não vem pra mim? Eu já fiquei tão mal sozinho Eu já tentei, eu quis chamar Não dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Eu já tentei tão mal sozinho Eu já tentei, eu já tentei, eu quis Não dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pode dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais É cedo ou tarde demais E nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não Me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino Eu te imagino, eu te conserto Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Meu amor e óbvio eterno E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Estátuas e compreses e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Torne agora É só o vento lá fora Eu quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo, tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero nome mais bonito É preciso amar as pessoas Como se não houvesse o amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam vontade Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Eu não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Eu já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro em qualquer lugar Uma conversa amanhã Porque se você parar pra pensar A verdade não há Sou uma louca data Sou uma tarefa Você é difícil, mas também tem Mas você não tem que ser Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você E o que você vai ser Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você E o que você vai ser Quando você crescer E o que você vai ser Quando você crescer E o que você vai ser Quando você crescer E o que você vai ser Quando você crescer Entre as estrelas do meu drama Você já foi meu anjo azul Chegamos no final feliz Na tela prateada da ilusão Na realidade onde está você? Em que cidade você mora? Em que paisagem, em que país? Me diz em que lugar vamos viver? Você se lembra torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder no labirinto de outra história A caravana do deserto Atravessou meu coração Eu fui chorando por você Até os sete mares do sertão Você se lembra torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder no labirinto de outra história A caravana do deserto A caravana do deserto Atravessou meu coração Eu fui chorando por você Eu fui chorando por você Eu fui chorando por você Essa é uma velha história Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto